Jurei não mais amar pela décima vez Jurei não perdoar o que ele me fez O costume é a força que fala mais forte do que a natureza E nos faz dar provas de fraqueza Joguei meu cigarro no chão e pisei Sem mais nenhum, aquele mesmo apanhei e fumei Através da fumaça neguei minha raça Chorando a repetir Ele é o veneno que eu escolhi para morrer sem sentir Mas senti que o meu coração quis parar Quando cheguei escutei a vizinha falar Ele só de pirraça seguiu como praça Ficando lá no xadrez pela décima vez Ele está inocente, não sabe o que fez Jurei não mais amar pela décima vez A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL